Essa comparação Ferrari e Mercedes não agradou muito ao Hamilton, não, hein, Litor? Eu tenho a impressão que isso começou, essa desilusão não tem nada de novo, porque ele tinha andado apenas no simulador nesse carro, quando ele tomou a decisão de ir para a Ferrari. Ele não tomaria essa decisão se ele tivesse fé na Mercedes. A equipe, como ele mesmo diz, bancou a carreira dele desde o kart. Tem uma relação ali de gratidão, de lealdade. Mas ele desistiu muito, muito cedo. Então, é tal história. Ele deve realmente estar chateado, porque ele está mudando todos os caminhos da vida dele, né? Agora, tem uma coisa aí também que está acontecendo, que o Alonso tocou brevemente nesse aspecto. Daqui a pouco a gente vai falar do Alonso. Mas ele falou sobre a Mercedes, falou que a Mercedes ainda é mais rápida do que a gente. Mas ela está errando tudo. Agora, caso a esse desmonte pelo qual a Mercedes passou, a gente pode desconfiar que tem a ver com isso, né? Porque ela está errando tudo. Muito. Ela não tem mais aquela acuidade, aquelas decisões sempre corretas, que você citou, que caracterizavam a Mercedes. Então, o problema não está só no carro, não. O problema está no conjunto da obra, né? É essa a sensação que fica mesmo, Ditor. E aí E aí